Bom dia, sexto ano. Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, no estúdio aqui no colégio, justamente para gravar nossas aulas, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Um abraço virtual em todos vocês. E quero dizer que eu estou com muitas saudades de vocês, beleza? Então, sexto ano, hoje, eu vou trabalhar o último capítulo do livro 2, que tem como tema o helenismo, ok? Então, é um tema importante. É importante também que a gente tenha compreensão do que foi esse helenismo, beleza? Então, vamos lá. Vocês viram que na nossa aula passada, que ocorreu na quinta-feira pela tarde, na nossa sala de aula virtual, eu falei um pouco sobre as guerras, as guerras médicas, beleza? E depois, eu falei também um pouco da chamada Guerra do Peloponnesmo. Por que eu falei tanto sobre as guerras médicas e depois eu falei sobre a Guerra do Peloponnesmo? Justamente para que a gente possa entender um dos motivos que levou a dominação do mundo grego pelo Império da Macedônia, beleza? Então, como eu falei para vocês, a Guerra do Peloponnesmo, que ocorreu entre as cidades-estado grega, isso vai provocar uma decadência das pólenes gregas. Então, a guerra, essas guerras que ocorreram entre as cidades-estado da Grécia Antiga, vai provocar um enfraquecimento e isso é um dos fatores que contribuíram, certo? Para que a Grécia fosse invadida pelo Império da Macedônia, beleza? Então, e é justamente as conquistas da Macedônia, ela vai se originar justamente com a invasão da Grécia, beleza? Então, e essa invasão, esse Império, certo? Ele vai começar com o rei Filipe II da Macedônia, é ele que vai invadir a Grécia, beleza? E vai ser sucedida por seu filho, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, beleza? E Alexandre, ele vai provocar ainda mais, vai acarretar ainda mais a expansão do Império Persa, certo? Porque, primeiramente, a Grécia foi dominada por seu pai e depois Filipe vai provocar, Filipe, ele vai provocar a expansão ainda mais do Império Persa. Isso porque o Alexandre o Grande, ele vai conquistar a Pérsia, vocês se lembram que a Pérsia, que tinha sido um grande império também, a Pérsia vai ser dominada pelo Império da Macedônia. E Alexandre o Grande vai conquistar a Velha Pérsia e vai conquistar também o Velho Egito, ok? E formando o quê? Formando um Império Grande, beleza? Lembrem-se que eu já trabalhei com vocês várias e várias e várias vezes, ok? E o conceito de Império, que significa a expansão territorial e a dominação de povos, beleza? Vamos aqui só recapitular um pouco do que a gente viu. Então, as conquistas da Macedônia, elas se originam, vão se originar na Grécia, justamente pelo fato que a Grécia vai ser dominada pelo Império, né? A Grécia vai ser dominada pela Macedônia, certo? O rei Filipe II, ele vai invadir a Grécia, domina a Grécia e ele vai ser sucedido por seu filho Alexandre, que vai dar continuidade à expansão do Império da Macedônia. Porque Filipe, aliás, porque Alexandre, desculpa, vai dominar o Velho Egito e também vai dominar o Império Persa, beleza? Então, eu, como eu já falei para vocês, Império significa o quê? A expansão territorial e a dominação de povos. E o que é que Alexandre, nesse período, ele vai promover? Ele, como um grande imperador, muito novo, certo? O Império da Macedônia vai se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo, da antiguidade, e Alexandre o Grande vai promover alianças com os governos nativos, vai promover a construção de teatros, arenas, escolas e etc. E também vai promover a construção de cidades, beleza? E isso, ele também vai proporcionar a proximidade cultural entre o Ocidente e o Velho Oriente, certo? É nisso aqui, meus amores, que reside o chamado helenismo. O helenismo nada mais foi do que a fusão de duas culturas, que foi a cultura do Ocidente, representada por Alexandre, representada pelo exército do Império Macedônico, beleza? E as velhas culturas do Oriente, que são culturas muito mais antigas do que a cultura do Ocidente, beleza? Então, essa fusão, essa fusão cultural entre o Ocidente e o Oriente, é o que nós chamamos de helenismo, beleza? Então, vocês não podem se esquecerem disso. Quando, ó, vocês devem fazer justamente a associação de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, com a palavra Império. Império que eu já expliquei para vocês, que significa expansão territorial, beleza? E dominação de povos. Vocês viram aqui que primeiro, né, que a Macedônia vai se tornar o Império a partir do momento que o rei Filipe II domina a Grécia. Só que Filipe II morre e ele vai ser sucedido por seu filho. Beleza? Então, meus amores, eu vou encerrar minha aula por aqui, beleza? Não se esqueçam da nossa sala de aula virtual, que o objetivo dela é justamente a gente se aprofundar nos conteúdos. Um abração virtual em todos, fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, sexto ano, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.